Fala Top Drivers, viemos aqui até São Paulo para testar o novo Tiguan R-Line 2024 Será que esse carro vai estar bem em um teste aqui do Top Drive? Afinal, ele tem agora grandes desafios Perdeu um motor de 220 cv e agora tem um motor bem menor, na casa dos 180, vamos falar sobre isso Perdeu a tração 4x4 e também perdeu o câmbio de dupla embreagem Será que o público-alvo aqui do Tiguan R-Line ainda vai se satisfazer com esse carro? Será que esse carro ainda faz sentido no nosso mercado? Será que ele vai ter tanto sucesso quanto o Tiguan R-Line anterior? Isso tudo tu vai conferir aqui nesse vídeo e a gente vai ver se esse novo lançamento da Volkswagen vale quanto estão pedindo por ele Top Drivers, se você gosta do setor automotivo e gostaria de trabalhar no setor automotivo Essa pode ser a sua chance de ter uma carreira realmente muito interessante A gente está com vagas abertas e eu vou deixar aqui o meu e-mail Victor.com.br Victor.com.br Para você enviar o seu currículo caso você queira uma oportunidade de trabalho Estamos buscando pessoas com muita vontade de fazer acontecer com um perfil, uma mentalidade jovem para integrar o nosso time Então manda o teu currículo, coloca no título do e-mail vaga do setor automotivo E é claro, faz o teu pitch aí, te apresenta a Top Driver, coloca o teu currículo em anexo Que a gente pode entrar em uma entrevista para bater um papo Beleza? Então se teu sonho é ter uma carreira de impacto no setor automotivo, manda o teu currículo para a gente conversar Bom, antes de nós falarmos sobre preço, sobre posicionamento, sobre motorização, sobre o teste desse carro Deixa eu dar uma contextualizada aqui para vocês Galera, o Tiguan é basicamente um dos carros mais interessantes que a Volkswagen já fez Por que? O Golf, que é na minha opinião o carro que maior representa a história da Volkswagen Ele é um carro que todo mundo que gosta de carro gosta do Golf E o Tiguan, ele é o mais próximo que uma SUV pode chegar do Golf O Tiguan, desde a sua primeira geração, aquela que era menorzinha Já era um carro com uma dirigibilidade excelente Já era um carro que na época tinha motor 2.0 turbo, 4x4 Um carro que andava na casa dos 8 segundos Mas, apesar dele ser um carro legal naquela época, ele realmente trouxe uma comunidade de entusiastas para o seu lado Quando ele veio nessa geração aqui Porque essa aqui é uma geração que ela existe, já do Tiguan, desde 2020, 2019 Que é o Tiguan já maiorzão O Tiguan antigo, que veio com essa carroceria Ele já começou a vir com motor de Golf GTI, mecânica de Golf GTI Um carro grande com centro de gravidade baixo Um carro para a família, porém com um estilo de condução de quem antes tinha um Golf GTI Talvez muitos proprietários que tinham GTI antes passaram para o Tiguan R-Line quando a família cresceu E agora, ele ainda nessa mesma geração, sofreu um facelift Ficou mais ou menos 2 anos fora do mercado E voltou com algumas alterações importantes que eu mencionei aí no início do vídeo Mas, o projeto do Tiguan R-Line, ele é um projeto que é baseado naquele tipo de comprador que valoriza o que tem um GTI Ele é um projeto pensado para o comprador que gosta de dirigibilidade E é por isso que nesse vídeo, a gente vai ver se era só questão de ficha técnica mesmo Ou se tem algo a mais aí que esse carro esconde Outro ponto importante de relembrar é que na época do Tiguan R-Line 2021 Ele não tinha a chinesada por perto Tanto é que nós fomos aqui no Top Drive, nos primeiros canais A fazer um comparativo do Tiguan R-Line com o Tiguan R-Line, inclusive na época Nas suas devidas proporções Confere aí e já se inscreve no canal para não perder todos os reviews de carros De um jeito na lata, direto, com a informação que tu precisa para tomar a tua decisão de compra Bom, agora que vocês já estão mais contextualizados com o Tiguan Para vocês não errarem, não fazerem que nem o cara que estava no estacionamento que eu deixei o carro agora Que chegou e disse assim para mim O teu Taos azul está ali, ó Deu vontade de falar, cara, isso aqui definitivamente não é um Taos É um Taos de 280 mil reais Fiquei um pouquinho sentido com aquele comentário Acho que eu ficaria ainda mais se esse carro fosse meu, tá? Então, não dá para confundir o Tiguan com o Taos É um outro projeto, é um carro muito superior Uma pegada totalmente diferente Inclusive na posição de dirigir aqui, vou explicar isso para vocês Porém, 280 mil, aí mais ou menos, né? Por que eu estou dizendo isso? O preço oficial estava parecendo natural para vocês Mas logo na chegada desse carro, quando a gente acabou de ser lançado A Volkswagen já começou dando um bônus muito forte Então, quem tinha Tiguan R-Line ganhava um bônus aí de 20 mil Para colocar o seu Tiguan no negócio E eu sei que ainda assim não é a mesma coisa que dar os 20 mil de desconto Mas eu já tenho observado bons descontos em Tiguan R-Line Esse carro chegou em uma época pré o início dos cortes dos preços Agora, 2024, é um ano de ajuste Então, por mais que ele tenha limitações por ser um carro importado Por ser um carro mais caro, por isso, por aquilo E ele tenha um preço mais elevado sim Eu tenho observado bons descontos em Tiguan R-Line E dependendo do público, pode sim se interessar pelo carro Mas a gente vai ver os pontos positivos e negativos aqui agora Só que, você tem que lembrar o seguinte Você está pensando em Tiguan R-Line Você tem R$ 280 mil, você tem muitas opções nessa faixa de preço De muitas marcas E você tem a Digital Drive A Digital Drive é uma plataforma, é um site grátis, gratuito Para você entrar lá, acessar e verificar uma central de oportunidades Aí na sua região, seja Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília A gente vai te mostrar qual que é o resumo De todos os carros, de tudo que é marca O que a gente tem encontrado de desconto Inclusive em Volkswagen E aí, você vai poder comparar o Tiguan com desconto Com outro carro que às vezes está sem desconto Ou outro carro que também está com desconto E você vai poder ver o preço real na prática final desses carros Aquele preço que normalmente o vendedor guarda Lá para o último segundo, quando você realmente diz que vai fechar negócio A gente antecipa essa informação, uma informação real Já validada com os gerentes das concessionárias Para que você tenha maior embasamento para uma tomada de decisão E outra coisa, a gente ainda te oferece um time imparcial Que inclusive me encontra todas as semanas A gente faz calls e tudo mais Que vai estar preparado para te orientar sobre o carro ideal para a tua necessidade É um time que não tem incentivo para vender um ou outro Ele é um time que está ali pronto para te ajudar a escolher o carro ideal pelo preço ideal E tu não paga nada por isso Então Top Driver, vamos lá Aproveita isso aí, porque só a Digital Drive no Brasil te oferece esse tipo de serviço Vamos então para o ponto polêmico Aqui a motorização Antes 2.0 turbo, 220 cv Agora 2.0 turbo, 186 cv Basicamente dois anos depois O carro voltou muito mais caro E com quase 40 cv a menos Será que vai colar? Bom, qual é o ponto aqui? A estrutura do carro é a mesma Braço pantográfico A gente tem aqui a mesma plataforma A gente tem aqui um carro, claro, com diferenças mecânicas Mas importantes semelhanças de estrutura Então, obviamente, esse carro vai andar menos Eu vou ver com vocês como isso se reflete A gente tem que lembrar O Tigua R-Line anterior fazia em 6.8 segundos Era assim Agora, ele faz em 9.6 Pô, Victor, mas 9.6 é um carro de uma categoria inferior Um Tigo, por exemplo Vai fazer aí em 9 baixo 8.9, o Tigo 8, né? Bom, galera Na verdade O carro não é sempre a ficha técnica, né? Então eu acho importante a gente andar no carro Para a gente entender um pouco melhor O que aconteceu aqui E qual é a proposta de verdade Porque às vezes a ficha técnica nos engana, tá? Outra coisa que é importante notar O consumo aqui melhorou Por que eles ajustaram o motor? Para se adequar ao Proconv L8 Para que ele tivesse uma adequação Às novas regras de emissões Que são impostas sobre as montadoras É a realidade do nosso mercado Não é culpa da Volks É uma culpa da legislação Que está fazendo pressão sobre as montadoras Sobre os motores combustão E não, ele não é um carro híbrido Aqui falando da traseira do carro Continua com aquela mesma lateral O projeto, como eu comentei, é o mesmo Foi um facelift Foi uma mudança Um tapa no farol Os detalhes do para-choque Nas rodas Eu acho que as rodas ficaram menos esportivas Ficaram umas rodas Um pouco mais conservadoras Ainda assim, um lateral bem bacana Bem bonito Eu prefiro muito mais A carroceria do Tigua Aqui do Taos Mil vezes, tá? O recorte aqui, bem legais Essa traseira Que lembra muito Golf e Passat Carro que nós não temos mais No nosso mercado Então, de fato É o melhor Volks Que nós temos aqui no Brasil Em termos aí de Design De qualidade De estrutura do carro E aqui A gente vê o seguinte Ele não tem mais um canal De cada lado Eu não preciso nem fazer o teste do galho Porque é só botar o dedo aqui Tu vê que É uma espécie de Tentativa de fazer os quatro canos Mas eles ficam muito escancarados Que são de plástico aqui Então essa parte aqui de trás do carro Ela é toda de plástico Com cromadinho Eu acho que também não agrada muito O público do Tigua R-Line Porque o público do Tigua R-Line É um público Que gosta de uma pegada Um pouco mais esportiva Que talvez já teve GTI Já teve GLI Ele entende o valor Desse tipo de mecânica Porque Eu vou dizer para vocês Independente de ficha técnica A gente vai ver que Na hora de andar com o carro O que surpreende nele São aspectos que são pouco tangíveis Para os leigos Já dando um hint aí para vocês Porta-mais aqui pessoal Ele é elétrico Muito legal Continua sendo um carro família Sete lugares Então tem uma abertura elétrica Tem dois espaços aqui atrás Que a gente vai ver ali dentro depois Muito bacana Acabamento aqui de primeira O toque todo Lembra muito o Golf Luzinho LED aqui também Isso aqui é bacana Um visual mais atualizado A gente tem aqui Não é na bolinha Mas o Tigua bem separado Luzinho LED na placa Cara eu curto muito Essa traseira E eu queria dizer para vocês Que acho que o grande ponto Aqui desse vídeo Não é a parte interna E sim a hora de dirigir esse carro Opa Vamos entrando Vamos entrando Eu já gostei Que eles não fizeram Como fizeram com o GLI A gente continua tendo Chave de presença de verdade Não tem que clicar no botãozinho Para abrir a porta O acabamento está bem legal Pessoal Aqui a gente tem Umas coisas clássicas Volcos Está bem coberto aqui Nada demais Nada de menos Aqui também Soft touch Isso aqui eu gosto bastante Lembra muito o Golf Tem um LEDzinho aqui Igual do Golf Do Golf era embaixo Lembra muito Mas lembra muito o Golf Que é 2014 2013 Aqui a parte do banco Bonitaço Banco concha Diferentes materiais Um R aqui Foro teto preto Bem legal E o auge para mim Está aqui No volante O volante realmente Do Tigua R-Line Se esse Tigua R-Line Tivesse lá Seus 300 cavalos Sei lá Eu teria esse mesmo volante A seria esportivo O volante é a alma do carro O volante é o teu contato com o carro O volante é a forma Que tu interage com o carro E tem muita montadora Que continua errando no volante Tem muita chinesa Por exemplo Que eu vejo Que os caras vão lá E tem uma baita ficha técnica Mas o volante É um volante de busão Que é dessa finura aqui Aqui Nós temos um volante Com base achatada Cheio Aqui ó Cara Ele não é só base achatada E redondo Ele é base achatada Quebra pra cá Quebra pra cá Quebra pra cá Cara Parece que eu estou num volante De um Golf R É o volante do Golf R Basicamente né Aqui com essas costuras Aqui Com couro liso embaixo Com couro aqui de RS6 Aqui do lado É de RS6 sim tá Se pegar um Audi aqui Ele vai ter essa pegada Paddle Shift Aqui coisa que a categoria não tem Alguém vai me dizer Ah mas a categoria é família Cara Estou falando pra vocês A pegada aqui é condução E Paddle Shift Faz sim a diferença na condução Com o volante também Parte interna É aquela Que desliga O mesmo GLI O quadro de instrumentos Ele é um quadro de instrumentos digital E eles podem dizer Ah mas é o mesmo do Polo Cara Pera aí É inacreditável Que até 2024 Nenhuma montadora De volume Conseguiu replicar Esse quadro de instrumentos Todas tentam Fazer um quadro de instrumentos Nenhuma faz um quadro de instrumentos Que funciona tão bem Quanto esse daqui Aqui o desenho do painel Pessoal O mesmo lá em 2021 Realmente Um pouco datado Porém Também muito funcional Essa multimídia aqui Ela é a mesma Basicamente do meu Golf O menu A mídia A moda de condução Pra alterar aqui É tudo igual Porém 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 Apesar de ser tudo igual É aquela coisa Eu comecei a andar com o carro aqui E eu pensei Bah meu Que alívio Essa multimídia fácil de mexer Simples Que funciona Um negócio funcional Eu sei que já tem o novo Tigua lá fora E eu sei que o novo Tigua Ele tá muito mais top Lá de fora Eu sei disso Mas até chegar aqui pessoal Vai ó Vai tempo Eu tô olhando aqui Calca um produto mais negócio Então De novo Eu sei que existe o novo lá fora Totalmente novo Interior é totalmente novo Mas aqui Eu tô analisando o seguinte Beleza Em relação ao que tem no mercado Sabendo que Essa multimídia Ela já existe lá fora Será que É um demérito isso aqui? Será que Eu ter o mesmo sistema funcional Que eu tinha no meu Golf É realmente um demérito? Porque eu sinto falta do Golf Na verdade É um mérito da Volks Ela ter Há tantos anos atrás Se dado conta De fazer uma multimídia É claro que hoje Se destaca um pouco menos Mas na época Era um absurdo A diferença que se tinha Aqui Em relação aos seus concorrentes Tá Usado de condução Desde a partida Compre de bordo Tudo fácil Tudo funciona É aquela coisa Se tu era aquele consumidor Mais Na lata Mais funcional Eu acho que tu vai gostar disso aqui O meu pai por exemplo Quando ele dirige o meu carro Que sabe que tem um Um WID né Ele fala Cara Por que que é tudo touch Por que não tem uma bolota Pra eu girar aqui E resolver o problema Se eu errar o dedo aqui Eu já me ferrei Já entrei numa outra página Até eu me entender com isso aqui Pessoal O público mais velho Tem mais dificuldade Quem aí Que tem um pai Ou uma mãe Que fica pedindo Pra ensinar A usar o Instagram Há 5 10 anos O Instagram existe Há quantos anos E há quantos anos Nossos pais nos pedem Pra a gente ensinar A usar o Instagram A fazer uma coisa básica No Instagram Cara Dependendo da Da faixa etária da pessoa Ela vai ter mais dificuldade O Tiguan Ele é um carro Pra um homem mais maduro Ele é um carro Pra um cara Pai de família Com 7 lugares atrás O cara não necessariamente Vai ser o entusiasta High tech Da multimídia Tá Então A gente tem que saber Entender isso aí Isso não é passar pano Isso é analisar o carro Da maneira certa Ar-condicionado Mesma coisa O ar-condicionado Ele não é integrado Na multimídia Ah Muita gente fala Pô Mas o novo ar-condicionado Ele é integrado na multimídia Eu também falo Pô Os ar-condicionados Os mais novos São integrados na multimídia Porém Aqui talvez o consumidor curta Essa facilidade Ligou o carro Pá Botou o ar Tá pronto Então Tem que entender Pessoal Na hora de avaliar um carro A gente tem que ver Ó Aí vocês vão me dizer assim Não Mas o Victor Tô falando no início do vídeo Que o Tiguan Não tem uma pegada esportiva Pera aí A posição em dirigir aqui É de um SUV Mas com cena de gravidade Baixa O volante É de um carro esportivo A pedaleira Aqui O apoio de pé Tudo esportivo A linha é R Não é esportivo Muito bom mesmo Tudo se encaixa É que cara Não tem como eu lembrar Do meu Golf Com isso aqui Eu lembro do Golf Eu tenho saudade do Golf E aí eu meio que amoleço Na hora de criticar Eu sei que já tem um novo Eu sei que os chineses Estão com muita coisa Mas tem alguma coisa aqui Que é um pouco mais intangível Do feeling Do silêncio Do encaixe dos materiais Da batida de porta Da hora de ligar o carro Da hora de esterçar o volante O quanto esterça o volante Os barulhos que faz Que remetem à qualidade A gente precisa apontar aqui no canal Opa Vamos entrando Vamos entrando E aqui na parte de trás Temos o mesmo acabamento Da Não Não Aqui tem truma do batuque Mas aqui é o mesmo acabamento Da frente O banco Cara É o mesmo banco Que tinha lá no Tiguan Anterior Ele poderia estar Um banco já mais imponente Aqui atrás Na minha opinião É uma cadeirinha O do Aval HCGT Um baita bancão Aqui Eu acho que aqui Ele lembra muito Taos Nessa parte de trás Aqui também bem simples Aqui a parte de puxar A maçaneta Também o porta revistas Aqui pequenininho Tá bem pequenininho Aqui o porta revistas Grandão Duas saídas de ar-condicionado Aqui atrás Muito legal Uma saída USB Tem mais duas USB Tudo tipo CL na frente O carro tá moderno Tem uma tomadinha aqui Isso é bem bacana também Pode inclusive configurar A temperatura aqui atrás Muito legal Apoio de braço Muito bom Bacana Mas Teto panorâmico Que vem até aqui atrás Olha aqui ó Teto a cabeça aqui ó Com fogo Teto em preto Ó E luzinha aqui em LED Animal isso aqui hein O carro tem seis airbags Mas Apesar de ser um carro grande Nós temos um túnel central Aqui bem elevado né Não sei se é de quando Ele tinha tração 4x4 Talvez Um túnel tão elevado assim Parece ser tá Vamos ver aqui A parte de trás Bom Tom Bravers Vamos abrir aqui então Ó Abre aqui E empurra Bom pra mim é um pouco mais fácil Que normal né Mas Mas cara Eu vou confessar uma coisa pra vocês Eu nunca acho muito simples A terceira fileira Tá Eu nunca acho muito simples Porque olha só cara Vamos pensar um pouquinho tá Meu Nem criança Nem criança cabe aqui Tem um espacinho ali de trás Acho que o banco vai um pouquinho mais pra trás Aqui também ó Então é legal Mas Puta meu Quem é que realmente Usa a terceira fileira hoje Se tu é um avô Que tu vai passear com a tua filha Que tem seus filhos Ou seja Teus netos Bota as duas criancinhas aqui atrás Acho que nesse cenário serve Caso contrário É um pouco complicado né É um pouco complicado Mas eu não acho que esse seja o argumento de venda desse carro Na verdade eu nunca acho que a terceira fileira é o argumento de venda desse carro Eu acho que pouco importaria Se o Tigua R-Line viesse com cinco lugares Não é isso que vai fazer o carro penalizar pra mais ou pra menos Fora que tem um grande porta-malas né Porta-malas aí que vocês viram ali atrás de quando eu abri Então eu acho que o destaque do carro não tá nos sete lugares Não é aí que eu vou analisar friamente aí como que ele tá indo Fala autobrivers Vamos agora então testar o Tigua R-Line Vamos ver se esse carro aqui tá deixando a desejar com esse motor aqui mais fraco Ou se ele ainda agrada pessoas que gostam de carros Já rodei mais ou menos aqui uns 100km com o Tigua E eu posso dizer pra vocês pessoal que o que eu gostei de verdade desse carro É o feeling dele tá O volante continua sendo um volante bem característico de carros da Volkswagen Mais topo de linha ou seja o volante do Golf R aqui basicamente O carro ele lembra muito uma pegada aí de Tigua R-Line Por mais que quando tu pise no acelerador não venha toda aquela força Mas tem pedaleira esportiva, tem aqui uma posição de dirigir que te instiga bastante Tem os paddle shifts aqui Agora vamos ver se daqui a pouco a pessoa que tem um Tigua R-Line de 220 cv Não vai se frustrar com um carro desses Vou reduzir aqui a marcha, vou botar no modo esporte E vamos ver qual é que é Pé no fundo, pé no fundo, pé no fundo, pé no fundo Galera, nem comparar com o Golf GTI ou com o Tigua de 220 cv Nem comparar, tá? Eu tô com o pé no fundo aqui E ele não traz aquele gás que a gente vê em um carro que conquistou tanta gente Com aquela mecânica DSG e tudo mais Mas a analogia que eu faço aqui é o seguinte Quem gosta de Golf GTI consegue enxergar valor também em um Golf 1.4 Esse Tigua aqui, ele tá como se fosse um Golf do Golf GTI Ele não é o Tigua R-Line raiz Ele não é o Tigua GTI, entre aspas Mas ele é um Golf 1.4 Ele não é o Tigua 1.4 antigo E aí vocês vão me dizer Tá Vitor, mas não tu quer dizer que esse motor 2.0 é o equivalente ao 1.4 que tinha antes? Aquele 1.4 antes de ser tirado de linha? Cara, eu prefiro o 2.0 Eu acho que o 2.0 tem uma vibração menor Ele é mais prazeroso aqui na condução Mas sim, de uma certa forma Aqui a analogia que a gente faz é O novo Tigua R-Line está mais próximo do que era o Tigua 1.4 Do que o que era o Tigua 2.0 Porque 40 cavalos a menos E um carro grande A gente sente, né pessoal? É óbvio que ele não vai ser como o 1.4, 150 cavalos Ele vai ser mais forte Ele é mais forte do que um Taos Mas eu acho que tá um equilíbrio bacana Qual que é o ponto? Muitas pessoas vão olhar a ficha técnica desse carro E pensar, ah, mas 9.6 segundos Então tem um chinês aqui que faz em 8 Tem um chinês que faz em 7 Galera, pra quem gosta de dirigir São poucos os carros do mercado Que te oferecem essa experiência assessorial aqui do Tigua De um câmbio que te obedece De uma relação legal aqui do volante com o acelerador A forma como ele se desenvolve E a forma como esse carro também entra em curvas Então por mais que eu saiba que ele tá mais fraco Por mais que eu saiba que ele não é Um Tigua de 220 cavalos Eu vou dizer pra vocês que Eu tô curtindo bastante ficar com esse carro Eu gostaria de ficar um mês, dois meses Três meses com ele Porque ele é aquele SUV médio Que me dá prazer ao dirigir Se eu pegar um Song, por exemplo Que tem um comparativo aqui no canal, inclusive Que eu comento um pouco sobre os dois O Song, ele é mais moderno por dentro Ele é bonitão, ele tá no hype Mas galera, ele não te entrega o que o Tigua aqui te entrega Ele tem bem mais potência Talvez ele tenha números melhores Mas ele não tem essa pegada aqui Que a Volkswagen consegue ter Nesse motor 2.0 Nesse feeling Audi Que o Tigua, que os carros topo de linha Da Volkswagen te oferecem O painel tá um pouco defasado Sim, é o mesmo painel lá em 2021 2020 2019, 2019, basicamente O quadro de instrumentos aqui é o mesmo de um polo Com a diferença que ele abre o GPS inteiro Então sim, ele é um carro caro Ele não é um carro barato Ele é um carro que já tem uma geração nova lá fora Mas, indo contra a maré da indústria Esse carro, ele continua te trazendo algo Que parece que as montadoras estão esquecendo Da importância Que é o feeling Pra quem gosta de carro Eu sinto mais prazer Ao dirigir um Tigua R-Line Com esse motor mais fraco Do que muito carro Híbrido Muito carro Que tem motor mais forte Do que ele Porque as coisas estão Tudo funcionando muito bem Mas eu confesso que Pra aquele comprador Que tinha um Tigua de 220 cv Ele vai sentir uma diferença enorme É como se ele estivesse trocando um Golf GTI Por um Golf Esse é o resumo Então ainda vai ter toda a construção Toda a parte de feeling do carro O sistema de som bacana O isolamento acústico legal Mas você não vai ter Aquela parte da emoção Se eu arrancar num pedágio Eu não vou sentir que esse carro aqui Ele é um carro de desempenho Ele vai me lembrar um pouco Aí do Taos Aliás, ele e o Taos Vão ter um 0 a 100 muito parecido Porque o Taos é mais leve que esse carro Então talvez Eu acho que Aqui tem uma posição de dirigir mais legal Tem um envolvimento mais legal do carro Tu tem um volante mais presença Tu tem um carro mais presença Com cena de gravidade mais baixo Mas o Taos Ele não é um carro mais lento do que esse Vai fazer um 0 a 100 de um Taos Vai conseguir 9 baixo Vai fazer 0 a 100 desse aqui Vai conseguir ir um pouquinho abaixo de 10 segundos E aí tu vai pagar muito mais do que o Taos Então a vida agora não é tão fácil Para o Tiguan Em um cenário em que o mercado está tão competitivo Pessoal, vamos agora analisar Como que é esse carro aqui Na cidade No dia a dia Então a parte ali de motor A gente já entendeu Que ele baixou potência e tudo mais Mas tentar explicar um pouquinho melhor para vocês Essa sensação que a gente tem aqui do carro Eu estou aqui em uma via Que eu não posso nem passar muito de 50 por hora Mas eu tenho um câmbio aqui Joguei para a primeira Um SUV Está em 4.500 RPM 5.000 RPM Olha como ele não troca Olha como ele não troca 6.000 RPM Agora ele trocou Por que? Eu estou aí no modo esporte Se fosse qualquer outro carro Família Pega aí das marcas mainstream Ele ia se embananar inteiro Ali na hora do câmbio Tá? Então esse é um ponto interessante aqui Do Tiguan O câmbio dele Por mais que não seja mais o câmbio de Dupla embreagem Ele é um câmbio que chama a atenção Vocês lembram do meu vídeo De mil quilômetros com o Taos, né? O Taos Que também não tem câmbio de dupla embreagem Tem um câmbio que é muito esperto Então, ó Botei no meio Ó 5.000 Fiz aí Tá vendo? Ele tem uma relação aqui legal Que, ó Ele está sempre disponível 4.000 Eu tiro o pé do acelerador O carro abaixa Eu coloco o pé do acelerador Ele dá uma levantada Então, ó De novo Essa sensação De ter o carro na mão E o carro te obedecer Infelizmente Nosso mercado é rara E vocês vão me ver Testando alguns carros Aqui no canal Se inscreve aí Se não está inscrito Que cada vez mais Esses carros vão ter uma ficha técnica Mais impressionante Um 0 a 100 mais legal Os chineses tem muito isso, tá? 0 a 100 baixo Potência alta Tu vai entrar numa curva com o carro Ele entra do jeito que ele quer Ele se desgoverna inteiro Tu vai trocar uma marcha com o carro Tu vai querer baixar uma marcha Para entrar na curva Não consegue Porque não tem paddle shift Porque eles dizem o quê? Que para esse público O paddle shift não é importante Na verdade O paddle shift vai te fazer Controlar o carro Aqui, ó Primeira Cara, olha aqui Não é um carro que anda muito Mas é um carro que me obedece E portanto Ele é um carro muito mais dinâmico Muito mais na mão Do que o normal Um carro família Olha lá Aqui, ó Vou segurar o giro Ó Está sempre disponível Do jeito que eu quero E isso é uma coisa Que alguns outros canais não notam Que no top drive A gente sempre vai pontuar para vocês E que eu acho que é importante Antes de ficar descendo além Aí na ficha técnica Que sim Piorou Esclareci isso para vocês Mas Essa essência aqui Para mim É uma das coisas mais importantes Na hora de avaliar o carro Fato bravo Vamos então para a conclusão Aqui do novo Tigua R-Line É inegável Que a vida do Tigua R-Line Foi muito dificultada Em relação ao que era antes Lá em 2021 Quando ele tinha um motor De 220 cv Tração nas quatro E o câmbio DSG E ainda Surfava num oceano azul Não tinha tantos concorrentes Não tinha a onda chinesa por aí É claro também Que a gente não pode Deixar de lembrar Que ele tem pontos Pontos menos tangíveis Que suas concorrentes não tem Ele tem esse equilíbrio Que agrada ainda Um tipo de comprador específico O dono de Tigua R-Line Mesmo sabendo Que esse carro perdeu o motor Talvez tenha sim Um grande interesse nele Por ser um carro 2024 Um carro zero quilômetro Um carro que tem a mesma essência Na dirigibilidade Do outro Porém um pouco mais fraco Não é como se O motor do carro Ele tivesse mudado completamente A experiência de condução A experiência de condução Está de um carro mais manso Mas É como se ele tivesse O mesmo carro Com uma versão mais fraca Ou seja O prazer ao volante Ainda está Sendo um ponto forte Aqui no Tigua R-Line Mas Entre evitar Considerar Pôr na lista E comprar Eu diria que O Tigua R-Line Ele seria um evitar Se não houvesse Nenhum desconto A sua tabela Porém Eu tenho encontrado Lá na DD Bons descontos Descontos de 20 mil Às vezes até mais Com carro na troca Etc Descontos que fazem diferença E como esse carro Ele tem ainda assim Um charme a mais Eu acho que sim Ele deve custar Mais de 220 Porque ele é um carro interessante O comprador Dessa faixa 220 Ele é um comprador Já mais exigente Que pode estender Até 260 Por aí Já chega no Tiguan Então Eu acho que tem que Sintar no teu radar É um carro Que ele se enquadra Em considerar Ou até Pôr na lista Se tu quiser mesmo Os 7 lugares Gostou dessa avaliação? Se curtiu Deixe teu like Muito obrigado Tamo junto Até a próxima Valeu Top Driver Muito obrigado Por acompanhar Esse vídeo Até o final Top Driver É o canal Onde carro É produto Mais negócio Um canal De orientação E de compra Pensando no teu bolso Galera Se inscreve aí Não deixe de se inscrever Para acompanhar Os próximos conteúdos Temos vídeos Segunda Quarta Sexta Sábado E domingo Às 6 da tarde Nos dias de semana E às 11 da manhã Nos finais de semana Aproveita também E já me segue No Instagram Arroba Vitor Piccoli E no TikTok Também Arroba Vitor Piccoli Ah E não deixe de utilizar A Digital Drive Para economizar dinheiro Na compra Do teu próximo carro Zero quilômetro E não deixe de usar